Boa tarde, colegas. E deixa eu só fazer um pouquinho, um resumo das nossas conversas com o chanceler Janos Martoni, da Hungria, que traz uma mensagem de grande interesse do seu país em retomar, de intensificar a relação com o Brasil. E a mensagem dele é muito bem-vinda. Ele esteve no Rio e em São Paulo para contatos com autoridades estaduais e do setor privado. E hoje de manhã ele fez uma palestra no Instituto Rio Branco e vamos estabelecer uma cooperação entre as nossas academias diplomáticas. Mas uma das ênfases que eu coloquei na nossa conversa foi sobre a cooperação em ciência e tecnologia e inovação. O ministro Mercadante, no ano passado, visitou a Hungria ainda como ministro da Ciência e Tecnologia e desencadeou um processo que está gerando algumas iniciativas muito importantes e interessantes. Uma delas é o Fórum Mundial de Ciências, que se reúne habitualmente a cada dois anos em Budapeste. E que em 2013 se reunirá no Rio de Janeiro. Nós esperamos que seja um evento que atraia grande número de cientistas do mundo inteiro e em torno de uma agenda de ciência para o desenvolvimento. Também estamos examinando formas de intensificar o intercâmbio de estudantes e pesquisadores. Foram assinadas cartas de intenção entre instituições húngaras e a CAPES e o CNPq. E a Hungria tem tudo para se transformar num parceiro muito ativo no programa Ciências Sem Fronteiras. A Hungria está olhando para a América Latina com um novo olhar. Ela teve a iniciativa de criar um Fórum Hungria-América Latina, que nos parece muito promissor. Ela apoia as negociações Mercosul-Union Europeia. E também queríamos expressar a nossa satisfação e saber que a Hungria estará representada pelo seu presidente na Rio+, com uma delegação também que deve incluir titulares das principais pastas associadas ao temário da Conferência do Desenvolvimento Sustentável. Queremos intensificar o comércio, diversificá-lo e continuar a manter um diálogo político também mais intenso, mais frequente e regular na medida em que identificamos crescentes oportunidades, não só na própria Hungria, mas em toda a região europeia onde ela está inserida. Promover investimentos também, é um número crescente de empresas brasileiras que abrem escritórios em Budapeste. E sem esquecer que a Hungria também é um país de muito desenvolvimento na área agrícola. Os escritórios regionais da FAO se encontram em Budapeste e nós gostaríamos também de aprofundar nosso diálogo sobre cooperação e agricultura, não só em benefício dos dois países, mas possivelmente até de terceiros em lugares no mundo em desenvolvimento. São esses os principais temas que nós tratamos e queremos muito intensificar o número de visitas de alto nível. Eu mesmo terei enorme prazer de reciprocar esta visita no futuro próximo, atendendo ao convite que me foi formulado tão gentilmente pelo meu colega Janos. Obrigado. 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 Vocês entendem se eu falar inglês ou pode ser traduzido em português? É mais fácil pra mim. Então, eu tive uma visita de muito êxito aqui em seu país, ainda tenho algumas horas nesta tarde, mas eu estou muito feliz com a recepção que me foi dada, especialmente aqui em Brasília, pelo meu colega ministro patriota. A principal mensagem desta visita é muito simples, nós queremos reenergizar e revigorar as relações com o Brasil. O Brasil, nesse meio tempo, se tornou uma potência global, um ator global, uma grande nação com alcance global, com responsabilidades espaciais em assuntos globais. Talvez tenhamos cometido um erro nos últimos anos, quando nós nos concentramos em assuntos domésticos, o que é muito compreensível, o nosso principal objetivo era com a União Europeia e a OTAN e estruturas semelhantes. Agora é o momento de ir além. Nós temos um enfoque estratégico chamado abertura global. E um dos objetivos é a América Latina. O Brasil é... Qual é o país mais importante da América Latina? Vocês sabem muito bem a resposta. Nós temos ligações históricas muito importantes, que remontam a séculos. Nós temos mais de mil pessoas de ascendência húngara aqui. Costumávamos ter um comércio e relações econômicas fortes, que agora estão sendo retomadas. Por exemplo, no ano passado, nosso comércio cresceu cerca de 40% a 45%. O meu país tem barreiras com o Brasil, que nós vamos retirar. e também queremos que os investimentos brasileiros vão até a Hungria. Muitos já foram e nós queremos mais. Mas o ministro patriota disse que nós discutimos investimento e ligações econômicas. Nós discutimos tudo relacionado a seres humanos. Educação, venham para a Hungria estudar. Nesse... Nesse novo programa que vocês chamam de Ciências Sem Fronteiras, nós oferecemos educação em inglês, francês, alemão, ainda não em português. Mas quem sabe... Temos muitos estudantes estrangeiros. E também temos nossos próprios programas de bolsa, de estudo. e temos muito a oferecer no campo da cooperação científico-tecnológica. Algumas vezes dizemos que temos um conhecimento especial a coisas que estão ligadas direto ou indiretamente à matemática. Não eu especificamente, mas... Mas temos muitos jovens que são muitos bons matemáticos e tecnólogos e biotecnólogos. O Fórum Científico Global em 2017 será uma excelente oportunidade para um... para uma base húngara-brasileira de operações. Nós já tivemos cinco desde 2005 e haverá uma organizada no Rio de Janeiro no ano que vem. Então, há muitas outras coisas que nos aguardam. Novas delegações de comércio virão. Então, há muito potencial. nós temos que capitalizar. Esse foi o entendimento básico entre nós hoje e acho que temos todas as chances para desenvolver e aprofundar as relações e gostaria também de aumentar o interesse pelo Brasil, pelo comércio brasileiro, pelo comércio brasileiro, pelas pessoas brasileiras, pelo país, na Hungria e também na Europa Central. e ficarei muito feliz em receber o ministro patriota em Budapeste assim, o mais rápido possível. muito obrigado. Boa tarde. senhora, o senhor, o mais rápido. está permanentemente em contato com as delegações e continuam surgindo confirmações e hoje pela manhã eu recebi a chefe de gabinete do secretário-geral Ban Ki-moon das Nações Unidas, a senhora Suzana Malcorra e ela comentou que passou pelo Rio de Janeiro antes de vir aqui, visitou as instalações e ficou satisfeita, positivamente impressionada com os preparativos, de modo que eu acho que está tudo caminhando dentro mais ou menos do cronograma previsto e esperamos que a conferência atraia o maior número possível de chefes de estado, acabamos de ter confirmação do chefe de estado húngaro e ainda não temos definições de alguns países, mas esperamos que daqui até começo de junho elas surjam. Há diferentes maneiras de calcular número, assim, por manifestação por escrito, são em torno de 100, um pouco mais de 100, se formos contar as reservas de hotel para chefes de estado, dá mais para perto 120, então faremos uma média aí, quem sabe, 110. O tema da segurança tem que estar presente, obviamente, nos preparativos para os grandes eventos no Brasil e estamos olhando muito atentamente para garantir que continuamos a conviver aqui no Brasil em um território que tem sido poupado de atentados terroristas, não há por que antecipar que seja diferente, mas de qualquer maneira é melhor precaver do que remediar, né, então pode ter certeza que isso aí está sendo examinado com muita atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês. Sobre a Síria? Eu acho que ali foi um pouco, enxugaram o que eu disse e aí se perde um pouco o raciocínio todo, né, o comentário, e eu acho que até é uma boa oportunidade de esclarecer, é de que, bom, eu vou começar pelo seguinte, hoje de manhã também com as chefes de gabinete do secretário-geral da ONU, eu recebi uma atualização sobre a situação na Síria, o trabalho dos observadores militares, como vocês sabem, tem 10 observadores brasileiros e ela me disse que estará chegando a Damasco um dos assessores do enviado especial Kofi Annan, que é o francês Jean-Marie Guéenot, o antigo responsável pelo Departamento de Operações de Paz das Nações Unidas, para fazer uma avaliação in loco do trabalho dos observadores. A comunidade internacional, o Conselho de Segurança, continua considerando que o melhor plano, a melhor opção, apesar de imperfeito e de persistir alguma violência, o que nos preocupa sempre, ainda é a melhor aposta, ainda é o caminho para se estabelecer condições para um diálogo político, para uma transição. O que eu comentei ontem é que, ante algumas informações que surgem de órgãos especializados, da imprensa e até de especulações que vêm de autoridades, como o diretor da Organização para a Proscrição de Armas Químicas, na AIA, que recentemente se encontrou com o secretário-geral da ONU, é muito preocupante uma militarização do conflito, porque existe essa hipótese de existência de armas químicas ou biológicas na Síria. Isso aí é difícil de comprovar, porque a Síria não faz parte da Organização para a Proibição de Armas Químicas e também não ratificou a Convenção sobre Armas Biológicas. Então, não existe um mecanismo das Nações Unidas, multilateral, capaz de verificar de maneira imparcial essas suspeitas. Mas, como surgem manifestações, como essa que eu comentei, do diretor da ORPAC, como ela é conhecida, na Organização para a Proibição de Armas Químicas e outras, obviamente isso é algo que nos preocupa muito. Então, isso aí é um pouco o esclarecimento sobre a matéria de hoje, que encolheu o que eu tinha dito e simplificou. Obrigado a vocês. Os observadores da Hungria também estão na Síria. E a Hungria manteve uma embaixada em Damasco, que também é um ponto importante. E, claro, tentamos ser tão construtivos como possível. Bom.